48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Supergamer na área trazendo pra vocês... Take Down, Red Sabre, e hoje... Eu tô muito louco nesse negócio aqui. Vamos aqui na missãozinha então. Eu vou na Tango Hunt, que é eu contra milhares de carinha, eu vou na HQ, porque parece ser melhorzinho, e eu tava olhando essa missão, é você contra uns 500 caras, eu vou de Assault, que eu sou o melhor de Assault, então vamos lá, começando aqui a pequena missãozinha, que é matar milhões de pessoas. Eu tava jogando aqui, eu matei uns 10 caras, e não parava de vir, cara. Então, eu presumo que seja eu contra um batalhão inteiro. Vamos lá então, tá dando um pouquinho de leve, mas é normal. É, o jogo não tem aqueles gráficos lindos, tão lindos. É, meio que um CS, então ele é meio... meio bom. Ele é meio que um CS assim, e... E eu vou matar, vou matar... Morre, seu praga! Tá o outro aqui, morre! Seu praga, por que você não morre? Ô, filha da mãe! Bom, já morremos uma vez, vamos de novo. É... morremos. Faleceu! Eu sei que não tá muito legal essa câmera aqui, mas... É a vida. Vocês tem que aguentar eu, tem que aguentar vocês... Tô usando. É... eu sei que não sou aquela lindeza... Opa! Caraca, já! Deixa eu atirar, cara. Load. Vou de assalti mesmo. Vamos, mano. Tem como escolher outro lugar pra nascer? Vamos por aqui mesmo. Calor da peste aqui, rapaz. Parece que eu tô morando no Acre. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Ó, os carinha aí, ó. Vamos tentar não morrer agora, hein? Vamos lá. Cada minuto aqui, quanto aqui é melhor? Opa! Já foi um. Será que vem o silenciador melhor? Tá, cadê os caras? Opa! Lelê! Sei que tem uns carinha aqui, ó. Ah, você quer acertar o pai? Ah, rapaz. Que foda. Cadê? 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 Não vai ficar de camperzinho, não. Vambora. Ficar camperando. O máximo de jogo é que dá pra escutar os passos do cara, entendeu? Então, quando eles estão correndo, dá pra escutar. Quando eles falam, dá pra escutar. Olha. Opa, Lelê! Double! Oh, morri. 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 Nem sei quem matou. Foi na janela. Eu acho. Vamos de novo. Então, galera. Esse aqui é o modo... É... O single player, né? E tem o multiplayer. É só que agora eu tô jogando single. O multiplayer eu vou jogar com o Netstock, o Zulu e o Zoraki. Por isso que eu não tô gravando o multiplayer ainda. Travou. Bom, galera. Deu uma travada aqui no jogo aqui. Por causa da Steam. Tava baixando o jogo. Mas eu comecei de novo aqui. E vambora. Eu vou... Nasci num novo lugar. Eu coloquei, mas não nasci em outro lugar. Porque esse aqui é um pouquinho mais legal. Porque os carinhos vêm basicamente quase tudo aqui, ó. Toda hora. Não sei. Porque eu só nasci uma vez aqui. Viu? Sempre tem um carinha aqui na porta. Eu tomei um sustinho. Mas tá tranks. Sempre tem carinha nessa escada. A maioria das vezes. Eu não tô olhando muito pra câmera, porque é por causa do costume. E vai aparecer ali. Vai não? Tem que aparecer. Ah, filho. Tá noção no peito aí pra você chorar. Não faz assim. Não. Vambora. Tem aqui. Não. Não vou por ali não. Vou por aqui. Olha. Nossa. Não acredito que eu errei tudo. Pelo amor de meus filhinhos, hein. Eita porra. Tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo. Meu Deus. Meu Deus, cara. Ui, já foi dois. Olha o meu ali. Ah, agora que você troca de arma. Pô, se eu morresse pra ele, aí seria mancado, hein. Se eu morresse pra ele, aí seria mancado. Vamos partir lá pra cima. Será que o moço vai passar aqui? Tem vidro ali? Não. Cadê aí, cadê aí? Não cai perto de janelas. O moço é que você dá um tiro nos carinhos, os carinhos morrem, né? Uh, caralho. Eu também. Se você dá um tiro em mim, eu também morro. Vamos começar de novo aqui. Restart. Vamos mais uma vez. Esse mod parece ser meio chato, mas... É... Porque... Eu não sei por que é assim. Mas eu não achei chato não, cara. Eu achei legal. Porque você mostra o quanto isso é bom. O quanto isso é ruim também. Eita porra, que susto de novo, caralho. Susto da porra, mano. Por isso que eu não jogo jogo de terror, viu? Eu estaria fudido. Aqui vai estar cheio de carinha, ó. Cadê? Vai ver o carinha que vai me matar daqui a pouco. Aí, aqui, ó. O que eu falei? Você acha que não acertou. Olha lá. Acertei, não? Pai, é isso. Não mostra o que você matou ou você morreu. Oh. Não mostra o que a gente matou. Nem quem você matou. Não, não. Oh, caramba, não. Só morre. Ó, mais uma vez, então, para despedir. Nossa, carinha. Parece ser bem legal esse jogo aqui. O online eu já joguei. Mas... Sem azuleiros sempre. Então... Próximo vídeo aí, com certeza, vai ser. Aqui vai haver teu carinha. Ui. Já era. Essa varinha está coçando. Oh, cacete de agulha. Cacete de agulha, rapaz. Cacete de agulha. Mas então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Desculpe por... Essa cara aqui na sua frente. Mas é isso aí, então. Deixa o like, se inscreve no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Que você vai ajudar muito mesmo, beleza? Então, até a próxima. Tchau.